Superior Tribunal de Justiça determina a retirada de provas obtidas em interceptações telefônicas ilícitas. Essa foi a segunda reclamação aqui no STJ contra o juízo da sétima vara criminal de João Pessoa na Paraíba por descumprir decisão do tribunal que em 2010, ao julgar habeas corpus, considerou ilícitas as provas obtidas por meio de escutas telefônicas. Na época, os ministros determinaram a retirada dessas provas do processo e também as que seriam derivadas delas. Mesmo depois da decisão da sexta turma, a sétima vara recebeu a denúncia por entender que a retirada das provas ilícitas e derivadas poderia ser feita durante o processo ou na sentença. O ministro relator Ribeiro Dantas disse que é possível a exclusão, pois foram deferidas medidas de busca e apreensão baseadas nas interceptações telefônicas reconhecidas como ilegais pelo STJ. O relator destacou também que a determinação do juiz da vara de origem desobedece as decisões do STJ, tanto no habeas corpus como na reclamação anterior. Por maioria de votos, os ministros julgaram a reclamação parcialmente procedente e determinaram a retirada de provas obtidas em busca e apreensão decorrente das interceptações telefônicas ilícitas. Legenda Adriana Zanotto